E Mortal Kombat não para! Próximo ao seu lançamento de 19 de setembro, são lançados dois personagens com dois grandes atores, atores famosos de Hollywood. Megan Fox, interpretando Nitara, e Jean-Claude Van Dyne, a famosa skin do Johnny Cage, tão esperada. Bora conferir? Então vamos começar aí com Nitara. Eu sou Megan Fox, e eu sou a Voicing Nitara. Ela vem desse raio estranho, ela é um tipo de Vampira. Então olha que legal, a Vampira aí, Nitara é uma personagem que já teve em outros jogos de Mortal Kombat, não foi tão evidenciada, mas para os players aí que são fãs de Mortal Kombat vão conhecer ela. E o legal é que conseguiram colocar aí as falas, claro, a fala americana, né, da atriz Megan Fox e também as interpretações. Então ficou muito legal. Então olha que legal a dedicação aí do estúdio, criando... Claro, a gente olhando o rosto ali, a gente percebe traços ali da Megan Fox, né, mas legal que a voz dela a gente vai interpretar, vai identificar e muito legal no jogo. A voz dela ficou muito legal, para quem está acostumado a ver filmes em inglês e legendados, por exemplo, deu para perceber que a voz única aí da Megan Fox ficou muito bem para esse personagem no game. Caramba, olha quanto combo! E já gostei muito dessa personagem aí, que ela vai ter combo de tudo que é jeito. Caramba, o que você fez com o corpo da Jen? Pior Kung Lao, você nunca vai ver ela de novo. Eita! Caramba! Cara, ficou muito legal. Olha lá, olha lá, a capeta lá atrás, lá, ó. Muito show. Aqui dá para ver, pessoal, o quanto time de marketing aí também da Netherrealm, do time aí do Mortal Kombat, está se dedicando nesse game. Então eles estão reinventando todo o jogo e, cara, investindo muito pesado. Agora é dia 19 mesmo, a gente já vai começar a jogar aqui para trazer games, vai ter muito vídeo no canal. E Nitarra vai ser uma das personagens que eu curti muito aí, essa vampira. Cara, e olha que show! Agora vamos de Van Damme e trouxeram aí o tradicional traje aí dele do Dragão Branco. Para quem era fã aí do Van Damme e curtiu muito os filmes deles antigos, cara, Dragão Branco é um excelente filme. Pelo que eu vi, é a skin dele mesmo. Pelo que eu vi, é o Johnny do Camelô. Cara, ficou muito legal, até o estilo do corpo, todos os detalhes, ficou muito legal. E isso aí é um sonho, praticamente, da Netherrealm, fazer isso aí, pessoal. Olha que legal, cara, o famoso espacato, a famosa abertura total, que é a marca do John Klood Van Damme, está aí presente no game. Claro, o Johnny Cage já tinha esse movimento, esse golpe, mas é legal destacar aqui que eu falei que é um sonho, porque quando nasceu o primeiro Mortal Kombat, lá atrás, na época dos fliperamas, das máquinas gigantes, os primeiros jogos, Ed Boon gostaria de ter feito o Johnny Cage com o Van Damme. Na época ele não recusou e muitos outros Mortal Kombat recusou. E agora, nesse último, finalmente aí ele concordou e, cara, ficou muito legal. E tem combo pra caramba. Cara, gostei muito, é uma adaptação muito bem feita. Me pareceu os golpes diferentes do Johnny Cage, posso estar enganado antes. Ele quer ser famoso no cinema, que nem o Johnny Cage, pelo que eu entendi, muito legal. Cara, esse... Esse Scorpion original, tá muito show. De Camion. Caramba, jogo extremamente violento. Cara, ficou muito legal, até o Fatality dele ficou bem diferente. Mas aqui dá pra gente ver uma adaptação legal, até aqui no short dele que eu percebi o símbolo do Mortal Kombat. Mas foi uma adaptação muito legal. Esse Scorpion aqui da versão original, com a skin aí dos primeiros Mortal Kombat, também, cara, ficou muito irado. Só é uma grande pena aí que o Van Damme vai ser disponibilizado apenas para as versões Premium Edition. Então, se você foi que nem eu, que só teve grana pra comprar a versão standard, a versão básica, que vai jogar dia 19, Van Damme você só vai ver nos outros canais. Mas um dia a gente juntou uma grana aí, quem sabe a gente traz aqui pro canal o Van Damme sentando a porrada em Scorpion, Sub-Zero e Companhia Limitada. Eu não sei você, mas eu adorei esses vídeos. Agora mesmo me deu uma baita vontade aí de assistir o filme do Van Damme do Dragão Branco aí pra me relembrar, porque era um filme top, era um filme muito bom. E agora resta a gente esperar aí, finalmente, o lançamento desse game. Eu tô muito hypado, eu acredito que não vai ser o mesmo que ocorreu com Starfield. Agora a gente tá jogando o game pra trazer uma versão de vídeo. A gente fez o Day One do Game Pass aqui no canal. Se você quiser, pode conferir aqui. Mas Mortal Kombat agora é o jogo tão esperado. A gente vai ter outros jogos, como Lies of Pia. A gente já tem também Final Fantasy Evercrisis aqui pra trazer pro canal também. E tem entre tantos outros. Então se você quer assistir mais vídeos de notícias e filmes de jogos com as melhores partes, se inscreva aqui, deixe seu like e ajude o canal Gamioteca a crescer. A gente tá com 1.200, então a gente tá com um pouquinho ainda. A gente precisa crescer mais pra poder monetizar e trazer cada vez mais games, canais, notícias e muitas informações exclusivas e de graça só pra você. Então, te vejo no próximo vídeo aqui no canal Gamioteca. Tchau! Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gamioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna!